E aí pessoal, simplesmente rolou o bug que eu esperava há milênios, 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 milênios Vou explicar pra vocês porque que eu esperava sobre isso, mas você vai ter que deixar o like Se você não deixou o like nesse vídeo, vão corrigir e vai sumir na tua conta, tô falando, tô falando Então bora, mano, bora MT, o que que aconteceu, mano? Fala pra mim o que que aconteceu, doido Pô, mano, conta pra mim também, conta pra mim também Mano, simplesmente o que que aconteceu? Você tá ligado que normalmente uma conta como minha, nível 130, não tem mais a missão iniciante, não tem como farmar mais É, infelizmente não teria mais como farmar Mas se fosse normalmente, né, se fosse normalmente Atualmente eu consigo farmar na minha conta, filho, eu consigo farmar É, que que é esse negócio de farmar, MT? Farmar kill, filho, vou farmar kill Basicamente eu vou farmar kill com o dragão que eu tenho E vou botar pra cima todos eles 5 estrelas, boladão, pesadão E nesse pique Bora, cara, é, o negócio é o seguinte Vou botar esses dois daqui, vou botar assim, vou botar o Tesouro Não nessa batalha daqui, eu não vou farmar Nessa batalha eu vou farmar a próxima, vocês vão ver Simplesmente acontece o que? Você quitando a batalha, você pode fazer ela automaticamente E a missão da Michonne, como já é de conhecimento geral, ela bate duas, acho que é x4 ou x2, alguma coisa assim Você matando um conta como se você matasse dois Vem aqui, vem comigo, vem comigo É, vocês viram que eu acabei de matar, simplesmente completei Agora eu vou começar a missão da Michonne Eu vou tentar matar dois dragões E eu vou sair Matei dois dragões e vou sair Vocês vão ver o que vai acontecer Vem É, cronozônio, perfeito Matei o primeiro Chifre, eu vou matar o segundo com o cronozônio de novo E sair Simplesmente eu posso fazer de novo Eu posso ficar fazendo isso daqui infinitamente Infinitamente, infinitamente Então cara, tá muito bom Tá muito bom Tá muito bom Queria dizer pra vocês que se você tiver gema suficiente Você pode fazer uma farm de um dragão sem que estrelas hoje Você pode botar um dragão sem que estrelas hoje se você tiver gema suficiente Tô te falando Mano, na moral É bizarro É bizarro, bizarro, bizarro Mano, você não precisa parar Não precisa parar Tá ligado? Vem aqui, mata dois e sai Vem aqui, mata dois e sai Vem aqui, mata dois e sai Só, só precisa ficar fazendo isso Mano, é bizarro Quão rápido vai uma kill, mano Não tem nem mais aquilo de 30 segundos, tá ligado? Não tem nem mais a 30 segundos Ah, missão de 30 segundos Missão de 30 segundos o que, pô? Vamos lá Vamos ver quantas que eu... Ah, eu tenho que ver quantas que eu tô contando Mas depois eu vejo Eu posso deixar simplesmente farmando aqui, cara E vai ser incrível Incrível, incrível, incrível O bug da missão da Michonne Vai botar qualquer dragão sem que estrelas Tô te falando Mano, e o pior que eu acho que é 4x A kill, tá ligado? 4x 2x Sei lá Mas eu tô ligado que vai matar muito Tá contando muito Deixa eu ver quanto kill que dá Porque é interessante ver O quão rápido a gente vai fechar o dragão Bora lá no... No tesouro nobre Aqui no tesouro Nós temos as kills dele Tesouro tá com 303 kills Vamos lá matar uma vez E vamos ver como é que tá 303 Mata uma vez E bora ver Dá-lhe Uma kill Simples E... 2 kills Simples Bora lá ver quanto ele ficou 303 tem que ir pra 305, né? Vamos ver 311 Tá dando x4 É x4 Cada entrada no coliseu É 4 kill Mano, é 4 kill Então vamos dividir 500 Por 8 A gente vai ter que fazer só 62 vezes 62 entrada no coliseu Eu boto no dragão 5 estrelas 5 estrelas 5 estrelas não no caso Platina Platina 62 vezes só Cara, bizarro Bizarro Moleque 62 vezes Tu fazia a mesma coisa 62 vezes tu coloca Eu acho que não dá nem uma hora Não dá nem uma hora Nem uma hora Nem uma hora Do kill Mano, é muita kill Que tá dando Meu Deus Bizarro Cara, literalmente Isso daqui vai ser Ogrupo Isso daqui é ouro Isso daqui é ouro É elite Não sei se funciona Com o passar Tá ligado? É... Você já fez a missão A próxima vai contar Mas eu acho que não, mano Eu acho que... Eu acho que são todas Se não for, já era Se não for, já era Tu acabou de perder Você que já fez a missão Acabou de perder E já era Mas, mano 62 Cara, é muito rápido É muito rápido, mano É só muito rápido Tá ligado? É só muito rápido Aqui Entra, faz 62 vezes E já era, pô Cara, tá maluco, mano Que bug milagroso, doido Que bug milagroso, cara Na moral Moleque Não tem farm melhor Não existe farm melhor Não existe farm melhor Ainda mais essa farm Na minha conta, pô Cara, nem quero mais Esfera da Michonne, filho Vou fazer essa missão, não Vou ficar farmando o kill Até não aguentar mais Até não aguentar mais Não quero Michonne nenhuma Pego Michonne em outras pontas Passo pra essa daqui Caguei Não quero Não liguei Mano Tá maluco, pô Vou farmar kill Vale muito Cara, na moral Tô incrédulo, moleque Cara, eu posso fazer Automaticamente Automaticamente Novamente Que bizarro, doidão Olha isso Eu tô farmando kill Eu tô farmando kill, tá Tava em 311 Ó, nessas entradinhas aqui Eu vou daqui a pouco ver Quanto é que tá Só nessas Só nessas aqui Não fiz mais nada Pá, tranquilo Ia tentar automatizar Mas pode dar merda Tá ligado Eu não vou tentar automatizar Não Ó Vamos ver 375 Pô É impossível ter Matado 375 Impossível Impossível Acho que mais 5 entradas Eu pego platina 2 Cara, é muito rápido Mano, meu Deus Cara, muito rápido Muito rápido Muito rápido Meu Deus Se eu fizer mais 25 vezes Eu pego coisa Cara, se eu fizer mais 25 vezes Eu pego o nível que eu quero Pô, bizarro 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 Mas parabéns Porque a gente descobriu isso Porque você Cara, como é que os caras descobrem, mano? A primeira coisa que eu faço Quando eu não vejo a missão É meter um bala, filho Meter bala Deixa eu ver o nome do maninho Que comentou aqui pra mim Eu vi por conta dele Eu vi por conta dele Deixa eu ver Teve um maninho aqui Que comentou pra mim É Foi o Daniel O Daniel do grupo 2 DDD75 Que falou comigo Também teve um outro maninho Só que foi no YouTube, cara O outro foi no YouTube Deixa eu ver Os dois comentários Eu quero agradecer eles Porque eu ia perder a missão Eu ia perder a missão Se não fossem eles, cara MT, não sei se você sabe Asta, edit Tamo junto, Asta Tamo junto, Daniel também Brabo, mano Eu só li até o bug E eu falei Pô, vou dar uma olhada Qual é, tá ligado? Mas aí o Daniel mandou áudio Me marcando E me insultando também No grupo Aquele corno Aí eu acabei vendo Corno Pronto Cara, é muito rápido Meu Deus Cara, é muita kill Muito rápido Muita kill Muito rápido Caramba Mano Tô de bobeira Eu tô muito de bobeira Muito de bobeira Muito 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 de bobeira Tá maluco Eu tô muito de bobeira Você não tem noção Você não tem noção Vocês não tão entendendo A profundidade Da situação Vocês não tão entendendo Eu acho Vocês não tão Não tão Vocês ainda não sentiram A A A maluquice Tem um vídeo de farm Tem um vídeo de autoclique Aí Se quiser utilizar o autoclique Com você mesmo É Vai ajudar pra caraca Vai ser incrível Vai ser Vai ser supimpa E bora, moleque E bora E bora E bora Na moral Cara Bisonho Bisonho Na moral Quão brabo Isso daqui tá Cara Mano Eu devo estar em 460 Sei lá 400 e muito Na moral Aqui 431 Tá ligado Nesse tempinho É isso família Espero que vocês aproveitem Assim como eu vou aproveitar Esse bug Que eu vou ficar maluco Em pouquíssimo tempo E bora Bora que bora Família Bora Na moral Mangues e gostoso Demais 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 Isso Você só vê aqui no canal Fui